Ok, então, vamos ver nossa casa. Vamos ser sorteado agora. Escolhão pra continuar, estrelas ou lua? Eu vou de... Estrelas. Vou aqui fazer pra vocês também o tradutor, que às vezes é mais fácil. Se fizer errado, não muda mais. Pensa os centímetros, atenção, escolhe centímetros, sinceridade. Ok, ok. Aceita e... Tá bom, Benedito, só aceita. Aceita e sai andando por aí falando que é um negócio. Meu irmão, eu ia ficar tipo... Eu ia ficar o primeiro, por quê, cara? Por quê? Se você estiver frequentando Hogwarts, qual animal de estimação você escolheria pra levar com você? Gato, sapo ou coruja? Meu irmão... Uma coruja, eu adoro pássaro. Meio alta a música. Ele pode ter alto. Se você é frequentando Hogwarts, só animal de estimação você escolheria pra... Coruja... É... Celeiro. Bonita. Coruja! Coruja da neve. Que linda! Coruja! Coruja marrom, cara. Eu pegaria essa coruja aqui, eu acho. Ou a da neve. É, tem um... Ah, tem nome, espera aí. Tem nome, tem nome. Scratch Woe. Brown Woe. Tauli Woe. Ou brown não. Ah, tá. Não é demais. Uhum, uhum, uhum. Eu fazeria... Eu acho que, cara... Acho que essa daqui, cara. Tem uma cara massa, tem uma cor bonita. Gostei dela. Uma vez a cada século, o arbusto fluterbe, o dos flores que adaptam seu perfume para atrair... É... Os inacautos. Se atraísse... Seria o mar. O mar é foda, né, cara? A casa. Uma fogueira crepitante. Um pergaminho fresco. Poder, tu me pegou no mar, né, cara? Tocou no coração. Tocou no coração. Um troll enlouqueceu no escritório do diretor Hogwarts. Está prestes a esmagar e rasgar vários itens e tesouros insubstituíveis. Em que ordem você se resgataria os objetos do clube do Troll? Uma cura quase perfeita para a varíola do dragão. Hum... Do dragão, né, então... Então... Posição, você é a cura? Cara... Do dragão, então... Não sei se é primeiro ou terceiro. Terceiro. Existe do alunos... Registro dos alunos que... Que nomam a M1 Now. Um misterioso... Lame escrito cheio de runas estranhas. Primeiro eu selecione o item e em seguida eu selecione... Primeiro livro misterioso. Em seguida, um registro dos... Que remontam há 100 anos. Realmente uma cura. Cara... Livro misterioso, cheio de runas estranhas. Possivelmente se escreve... Deve ser bom esse livro aqui, cara, tá ligado? Caiu, caiu, Paulo. Como que você vai? Muito bem-vindo. A varíola do dragão mata bruxas, pelo que eu lembro. Ah, então... A morrer do real... Acho que isso aqui. Então, primeiramente a varíola do dragão. Depois isso, depois isso. Daí, agora sim. Confirmar a pedida. Se você pudesse ter algum poder... Qual escolheria? Ler mentes. Mudar o passado. Invisibilidade. Falar com os animais. A poder da força sobre-humana. Mudar a aparência e a vontade. Tá, então entre mudar a aparência e a força... Mudar o passado. Ler mentes acho muito cool. Por quê? Às vezes tu queres... Tu lê coisas que tu não quer. Mudar o passado, cara... Com isso, tu vai ter uma vida meio que tipo... Porra, tá ligado? Eu acho muito massa a ideia de parar o tempo. Mas não de mudar o passado. De parar o tempo. Invisibilidade? Cocô. Falar com o animal? Legal. Mas tu vai falar... Ah, uau, quero comida. Força? Porra, meter porradona em geral seria legal, né? Mas mudar a aparência e a vontade. Nossa, ia ficar legal também. Eu acho que mudar a aparência e a vontade, tá ligado? Tipo, pode fazer muita coisa com isso. Impressionei. Eu gosto dessa ideia de ser metamorfo. Acho muito massa, cara. Qual das seguintes opções mais odiaria que as pessoas ligassem a você? Ignorante. Selfish é... É selfish mesmo? É... Como é que se fala? Esqueci agora. Pera aí. Ordinário ou covarde? O que é selfish? Ah, é o Darker. Como você tá? O que é egoísta? Ah, egoísta. Na minha opinião, ignorância é uma bênção. Tu é uma pessoa... Ah, não sabe de nada? Perfeito. Parabéns. Egoísta realmente é foda. Ordinário? O que é ordinário mesmo? Ordinário significado. Pessoa que não tem destaque, que é medíocre, vulgar, no sentido ordinário, aquele indivíduo. É mau caráter, mau educado, obsceno, maus instintos. Não. Não é um safado. É um ordinário. É coisa... É tipo uma pessoa, é mau caráter. É mau caráter. Mau caráter. O ordinário é mau caráter. Ignorante é falta de conhecimento. Mas às vezes falta de conhecimento é bom. Eu não quero ser nunca olhado como uma pessoa assim. Mau caráter. Preto ou branco. Eu acho que eu... Eu acho que eu vou no branco. Você está pronto para o seu leitor? O que será que é? O que será que é? A minha casa é... Corvinal. Ravenclaw. O que Corvinal é mesmo? O que Corvinal é mesmo? Você sabe em alguns momentos o Corvinal... Luna Lovegood. Ah, Luna. A Luna. Ah, o Harry Potter... O pai do Harry não era da Corvinal. Qual site? A Leônia mandou o site. O que está bom, né? Mas como é que é... O que é Corvinal? Acho que eu preferia Lufa-Lunfa, tá? Acho que o meu seria mais Lufa-Lunfa do que Corvinal, tá? Tá bom, vamos lá. Caras inteligentes e excêntricos. Tá errado pra caralho. Inteligente. Eita. Patrono? Qual que é o meu patrônio? Nossa, tá bom, eu parei. Efeito massa, né, cara? Relaxa e pensa nessa memória mais feliz. Eita. Osso ou sangue? Osso ou sangue? Eita de novo, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Salve. Deixa eu refazer isso aqui. Que isso aqui... Ou eu perdi um ali, eu perdi um ali. Eu perdi um ali, eu perdi um ali. Deixa eu refazer. Deixa eu refazer. Deixa eu refazer. Eu perdi um ali, eu perdi um ali. Não, é que você queria, eu ia clicar, só que eu não sabia que tinha tempo, doce. Eu ia clicar, só que eu não sabia que tinha tempo. Só que eu falaram. Só que eu falaram. Não, 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 não. Não, não, não. Salve. Não, não, não. Não, não. Eu tô perto, eu tô perto! Meu patrono! Por quê? Por quê? Qual que é o meu patrono? It hurts my mind, my mind. LERON YO ON YOUR BUM! Cadê? E no mesmo estado? NERON YO ON YOUR BUM! E aí é um carro vacalo meu patrono é o joão E aí o meu patrono é o joão e a parte da varinha Ok um cavalo combina com você sim o patrono strand e não é um canal cavalo não é um unicórnio e não é nenhum dos dois é minha varinha então chat você primeiro se vê como pequeno alto ou tamanho médio tamanho normal os meus olhos meus olhos são azuis né chat são azuis 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 como é que é even é par e odd é ímpar né even é par e odd é ímpar né eu confundo os dois para o ímpar sim o meu maior orgulho o meu maior orgulho o meu maior orgulho o meu maior orgulho a iliminação hoje na idade o time a inteligência exiliência imaginação e eu não sei e agora o que vocês acham que é o meu bondade otimismo originalidade imaginação a imaginação viajando sozinho pelo deserto uma rua deserta você encontra você crossroad do you continue a tatu vira a esquerda para o mar vira a direita para um castelo vai em frente a floresta que pergunta né vira a esquerda para o mar o seu maior medo fogo locais pequenos escuridão isolação pesos pesos tamanho altura 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 e e num mal mágico cheio de artefatos qual você escolhe uma adaga dourada uma chave dourada uma chave dourada um dustbol um cantil tal uma luva negra um bergaminho um bergaminho realmente cara eu acho que pegaria uma silver dagger pegaria muito uma silver dagger não tem como alongamento ai alongado eu peguei large wood with a phoenix core eu peguei uma eu peguei uma 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 varinha com pena de phoenix ela é grande ela é grande nossa nossa o que isso é bom pena de phoenix que raro steve é a mesma varinha do Voldemort e Harry você eu peguei a mesma varinha que o Voldemort e o Harry caraca que top cara o steve tem uma cara pra pegar coisa rara né mó bundão virado pra lua que raiva vocês perceberam que eu percebi um negócio agora assim tem o mesmo núcleo então eu estou criando uma gêmea pô que pô que cara perceberam que agora que eu percebi que a Ravenclaw é azul e porque eu sou do mar e é tudo azul será que é coincidência isso? será que é coincidência isso? ou impressão minha? eu peguei um naipe azul e bom sua tela toda é azul e tem a guardia patrona é um pônei é um pônei azul palhaçada olha que massa cara é... chat então é... os três exemplos Dumbledore, Voldemort, Emione Granger eu achei interessante eu achei interessante a do Dumbledore, a varinha das varinhas olha só que coincidência pois é Nikim, como que você vai? muito bem bem que você tinha contigo tem 30 centímetros tem mais do que tem 32 centímetros minha varinha a minha varinha chat tem 32 centímetros caraca, eu não sabia que era tão grande tudo bom e como que você vai, Nikim? você tinha contigo? caraca, uma varinha de 30 centímetros de Lartwood Phoenix Core e uma... o que que é isso aqui? super... super em símbolos de switch de flexibilidade uma varinha flexível? uma varinha flexível? é flexível? tá, Lartwood é forte ó, forte é... a... remember, Harry Potter beleza, beleza ok, ok então esse é o meu create your port night o que que é isso? oh, posso criar eu aqui a varinha das varinhas é ativa e feita de madeira de sabugueiro possui comprimento de 38,1 centímetros de comprimento e um núcleo de pelo da cauda de testalho que é uma substância complicada que apenas assistentes que dominam a morte podem controlar o segredo da varinha das varinhas é que ela é mais sensível que qualquer outra hum... interessante tá, vamos botar aqui o meu rosto assim o meu olho, chat acho que isso aqui, né o olho azul acho que isso aqui, né óculos? sem óculos ou com óculos assim? não, sem óculos ou esse aqui ele é a minha cara, né com óculos escurão não, sem óculos nariz? talizinho normal talizinho normal boca? tem dentinho tem dentinho tem dentinho tem dentinho? arrrr não só um felizinho um felizinho assim pra não mostrar os dentes, né quer ver a tua mascote numa briga? a minha mascote literalmente ela vai meter o louco branco branco, branco, branco vamos achar um tipo isso mais 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 zoado vamos lá tem um cabelinho pra mim? eu acho que é esse aqui mesmo, né não tem muito cabelinho assim nesse estilo acho que seria naquele estilo mesmo não tem mais franjinha pra frente é tipo preto mas eu sou branco isso aqui não tem brancão, né ó, tem um cinza sim vou ter esse aqui fechou pintinhas? tem pintinhas pigodão? uma barbona eu sou o alvo Dumbledore eu vou usar um um eu não quero usar nenhuma coisinha mas sou da cor vinal, né então tem que botar isso aqui vou botar pô, esse aqui é estilo, hein esse aqui é estilo gostei, gostei estilo estilo demais a varinha, né tem que botar a varinha botar a varinha o animal é a coruja uau padeira de pera com núcleo 3, 4 possibilidades exatamente elástica tá, atrás vamos botar aqui da cor vinal ou pomo do ouro ou isso aqui da cor vinal vamos botar o fundinho assim é bonito e uma moldura moldura preta com branca uma douradona uma pretona pretona ficou legal ficou legal ficou bonito sem vender jites tá chovendo muito aqui tá caindo tá caindo o negócio e aqui está eu tô com uma varinha gostei fico feliz tá chovendo muito aqui chat esse foi o meu teste do Harry Potter tá chovendo muito